Breve acontecerá um evento glorioso No céu aparecerá um rei muito poderoso Já foi lançado o edito que o rei irá voltar Assim como ele subiu, outra vez retornará No relógio do Senhor, já é a última hora Missionário anunciando, o momento é agora Preparar o coração pra Jesus glorificar É o autor da salvação, traz as marcas em suas mãos Jesus Cristo vai voltar Eu digo glória, eu digo glória Glória a Jesus nosso Senhor Eu digo glória, eu digo glória Glória a Jesus meu Salvador Breve acontecerá um evento glorioso No céu aparecerá um rei muito poderoso Já foi lançado o edito que o rei irá voltar Assim como ele subiu, outra vez retornará No relógio do Senhor, já é a última hora Missionário anunciando, o momento é agora Preparar o coração pra Jesus glorificar É o autor da salvação, traz as marcas em suas mãos Jesus Cristo vai voltar Eu digo glória, eu digo glória Glória a Jesus nosso Senhor Eu digo glória, eu digo glória Glória a Jesus meu Salvador Eu digo glória, eu digo glória Eu digo glória, eu digo glória Glória a Jesus nosso Senhor Eu digo glória, eu digo glória Glória a Jesus meu Salvador Glória a Jesus meu Salvador